Fala aí meus queridos, minhas queridas, beleza? Eu sou o Zobar, vamos começando mais um vídeo aí de Mobile Legends E como vocês podem ver aí, já startei uma partida ranqueada, tô de carry, então mano, vamos ver aí se eu consigo aplicar com a carry Vamos que vamos! Então já deixa o seu like aí, você que tá chegando e é novo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, beleza? Bora lá, tem que tomar cuidado com aquele Aldous, que é muito late game dele né, é impressionante, mas vamos lá É só não deixar ele destacar muito, também não deixar chegar muito pro late game né, vamos aqui na lane do ouro então Eu gosto de upar sempre a primeira skill, tá? Tem gente que gosta de upar já a segunda, mas eu gosto sempre de estar upando a primeira Aqui já tem um Tigreal né, e Mamiya, beleza? A gente tem que dar pressão neles né, o Gatote tem na frente né, não é o T-Nike Beleza, a gente tem que dar pressão aí, o Gatote que é o T-Nike, ele tem que ir na frente né mano, eu sou lenda tá galera, pra vocês que não deu pra ver o elo, sou lenda, não tô ruxando, não tô ruxando o elo Tô jogando de boa, safe por enquanto, eu poderia tá ruxando, tá mítico, mas tô suado, tô jogando aqui mais pra curtir a brincadeira mesmo E jogando solo né galera, quem joga solo sabe o que é o negócio aqui né Ah, ele já ganhou velho Beleza, deu bom aqui né, a mana que tá aqui hein Já, a gente já levou bastante coisa então Tá de boa Vou levar essa Wave aqui, vou dar base também Vai encher a mana ó Vou ter que dar uma Ah, não dá não, não vou dar não Eu não vou, vou botar a base não pra lá É só Economizar um pouco a mana aqui É assim Aqui ó Aqui ó Aqui ó Abre a bruxa ali ó Aqui em cima aqui ó A bruxa aqui ó A bruxa aqui ó Gatote ó As duas com já tá o que? Num veneno Vamos desfiar Pegar um ouro aqui né Vai ficar esperto nas costas Beleza, já levou um toio Muito bom Provavelmente a gente leva a torre do mid Deixa eu subir, não adianta levar do top Entregar de mão beijada pra ele lá Perguntei porque se eles inventassem de me derrubar Isso poderia ser solado embaixo da torre pra mim Fazer esse blue aqui, já que o Lancelot não tá Não tá fazendo Pensei que o Aldous ia vir aqui, velho É moral mesmo É moral mesmo É moral mesmo É moral mesmo O que é isso? Morri Ai, ai, ai Não Ixi, matei ainda, doido Matei na 1, velho Morri e a 1 ficou lá Tá bom, tá bom Olha a tartaruga, Zask Fazer o head, mano, o Lancelot ele não tá pegando os buffs nenhum Vou aproveitar que eu vou pegar então Deixa eu definir o bot lá E já vou usar aí Se ele vir em mim, ele morre Acho que eu mato ele Se ele ficasse, eu ia matar Eu vou fazer o que eu faço aqui Não dá pra levar a torre Mais garantido Ficar com fome de kill Nunca dá bom O time tá jogando direitinho, certinho, tá bom Ficar aqui nessa brush Vamos ver o que vai aparecer aqui Os caras não vão meter a cara aqui não Tá tudo lá em cima, quer defender Vamos ver Fazer tartaruga, né Fazer tartaruga lá que é melhor, né Deu nem tempo de chegar Deu nem tempo de chegar Deu nem tempo de chegar Nossa bola está muito forte já E estou na Disney Fazer uma defesa aqui Pra garantir, né Ah, eu pulei pro lado errado, galera Puta merda, velho Mano, eu juro por Não Depois eu vou ver Eu tava com o analógico pra Pra voltar pra lane Pra descer Eu não sei por que que eu dei o dash pra frente, velho Eu não tava com o analógico pra frente Mas beleza Mas beleza, tá de boa Se aquele dash fosse pra trás Eu tinha matado o Aldo De boa Vixe, deu chance aqui pros caras abrirem Abri a lane aqui Mas juro pra vocês que eu tava Eu tava com o analógico pra Voltando, viu, mano É, deu esperança pros caras, né, velho Se a gente encostar no Aldous Ele vai ultar lá no Zask É mais fácil a gente fazer o Lord, né Se puxa aqui o Lord, será que eles vêm? Vamos ver É, não pode estender muito Porque tem um Aldous lá, né, mano GG, né, velho Tá aí Então, a partidinha de carry, né Uma gameplay de carry Bom, eu joguei mais safe, né Eu poderia estar jogando Ter jogado mais agressivo Buscando mais kill Mas eu joguei mais pro Fazendo os objetivos mesmo Levando toy Ajudando o time a fazer tartaruga Lord, né Às vezes ficar focando muito em kill Não dá Não dá muito certo Então tá aí Pra vocês verem Que eu tô jogando ranqueada Não tô jogando clássico Tem muita gente que joga clássico Falando que é ranqueada e grava, né Mas tá aí Então A minha build, né Minha build humilde Eu ia Consegui fazer aí Asas, né Consegui fazer asas da rainha Pra dar uma defesa um pouco maior Mas tá aí Beleza Então vamos ficando por aqui, mano Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos Deixa o seu like aí Tá bom E você que é novo Não é inscrito no canal Se inscreve aí, tá bom 0800 pra se inscrever Falou Forte abraço, galera Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.